Aí viu, a tilápia tá manhosa galera, ela tá levando na manhinha Fala galera, beleza? Isso é o Eric Vasco, começando mais um vídeo pra vocês Hoje vamos fazer uma pesqueda de tilápia, aquela que vocês gostam É isso aí, ó, tudo no jeito, varinhas na água E vamos ver se vai sair uns peixinhos pra gente hoje, beleza? Então acompanha aí, se embora Hoje eu vou pescar com boinha, né? Fazia tempo que não fazia esse tipo de pescaria, tilápia na boinha Tava pescando muito nesse teminha da anteninha Era que tava em todas as minhas varas, né? E como eu tinha trocado pra fazer uns vídeos, né? Então deixei boinha, vou gravar pra vocês E vamos ver se vai sair uns peixes hoje, beleza? Eu acho que assim, a boinha acaba sendo até mais difícil, né? Tem que ser mais técnico, porque a tilápia não puxa Ela dá uma pequena risco na boinha E se não fizer ligado, você não consegue pegar, beleza? Vamos acompanhar umas fisgadas aí E sim, bora pro vídeo que hoje vai ser top, hein? Galera, legal fazer essa pesqueda de tilápia nessa situação Onde a água tá bem paradinha E facilita bastante a visualização, né? Qualquer mexidinha Pra gente já dar fisgada, ó Bem nítida a boinha ali Até escorra Já é hora de dar fisgada Não ficar esperando o peixe levar a boia Ou coisa do tipo Aí, viu? Será que tá manhosa, galera? Ela tá levando na manhinha Aí, galera Olha Um zozinho sem fisga Na boquinha O toquinho é bonito, hein? Galera, uma dica é sempre ir trocando a massa, né? Mesmo se o peixe não puxou Dá uma fisgada Vai trocando a massa Porque você vai cebando o lugar Ó, galera Esse aqui, ó Uma varinha menor Vez em vez Aqui na beiradinha Ali, ó Já tá puxando Ah, parece que o peixe tá encostando, hein? Essa varinha é mais curtinha, ó Olha o que eu tô usando, ó Bichinho Olha aí, galera Olha aí, galera Vamos aqui, ó Bichinho, hein? E aí, ó Bom, galera, o que eu percebi? Que a tilápia, ela tá pegando aqui na beiradinha e no bichinho. Então, eu vou montar mais uma varinha, essa aqui é de 2,10, né? Sem segredo, ó. Linha do tamanho da vara, tô utilizando uma linha verde fluorescente pra facilitar a visualização. Chegou aqui no pontinho aqui, ó, no final, cortou. Essa linha aqui é 0, se não me engano 0,30, tá bom? E agora que a gente cortou, a gente veio com chicotinho. Eu já deixo meus chicotinhos prontos, né? Nesse zoforzinho. Meu chicotinho, galera, sem segredo nenhum. Anzolzinho chinu, sem fisga, acho que é número 4, se não me engano. Um pedacinho aqui de mute, né? E o girador, simplesmente isso. E a gente vai utilizar bichinho, então vamos lá. Galera, a gente tava bem atento no bichinho agora, né? E quem puxou foi a de massa. Então, é sempre bom deixar as suas varas no mesmo campo de visão pra você conseguir enxergar todas, né? A gente tava meio focado nessas aqui, mas é interessante deixá-las bem próximas pra gente saber qual que tá puxando e a gente olhar pra um ponto só. Galera, agora o peixe tá comendo de outra maneira. Na parte da manhãzinha aí, ele tava comendo aqui na beirada, né? No bichinho. Agora, esquentou bastante, o peixe subiu mais. Ele tá comendo aí na meia água, mas no bichinho. Na boinha que tá batendo agora. Eu tirei duas, né? E aqui nessa de fundo aqui ficou um pouco mais difícil. A galera tem... Tá vendo? O pessoal tá em pé ali naquela região ali. O peixe juntou. E aí eles tão pescando com o bichinho. Ó, o meu avô aí, ó. Aô, aí sim. Ó lá. Tô tilapando aí, ó. Ó, galera. Ó como a tilapia tá manhosa, ó. Tá vendo? Ela tá comendo, ó. Se eu fisgar agora... Ó, ó, ó. Tá vendo como ela tá levando... Aí, viu? A tilapia tá manhosa, galera. Ela tá levando na manhinha. Na manhinha. Ó. E, ó. Ó isso que elas tão querendo hoje, ó. Bichinho. No bichinho elas tão batendo e na meia água ainda, hein. Por isso que é importante a gente sempre ir analisando. Pra ver como o peixe tá batendo. Eita, galera. Essa piscaria é boa, hein. E a bicha é brava, hein. Olha. Olha aí, fez saci, né. E, galera, a gente tem que se adaptando à pescaria, né? Eu percebi que os peixes que acabaram de soltar, eles ficaram tudo na superfície, né? Principalmente devido ao calor, então eles sobem. E o que acontece? Mesmo eles estando por cima da água, e não é normal, assim, com tanta frequência eles acabarem comendo, hoje eles estão comendo. Então, eu peguei um molinetinho, duas bolinhas, um chumbinho, tô pescando no meio. Tá saindo bastante lá, tá tendo resultado, né? Porque elas estão em cima da água, mas mesmo assim estão comendo. Então, vamos ver se a gente grava uma aqui, ó. Ficotinho simples também, um anzolzinho, mas tô utilizando uma linha transparente, né, porque elas estão mais manhosas. E, ó, sem segredo, hein. E elas estão ali no meinho, hein, ó. Como eu falei, ó. Um chumbinho de poita, duas boinhas. Eu fiz um nó de união aqui pra colocar a linha transparente, sem girador, e vamos lá. Agora é só esperar, hein. Agora eu vou te arrolar, ó, ó. Tá batendo, ó. Aí, viu? Tá batendo ali no montinho, ali, galera. Agora eu tô utilizando a Ultralight da... da Mustache, né? Molinetinho... da Daiwa. Agora é que é o Chico. Crossfire 1000, né? É isso aí, ó. Bela Tilaque. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Será que tem uns 20 quilos de peixe, galera? Olha lá. Do meu avô também. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se você tem gostado, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima. Falou! Vamos lá. 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 Vamos lá.